Bom dia turma, estou atravessando aqui a ponte Charleston Carolina do Sul, vocês podem ver aqui que tem a passarela também, o pessoal atravessar de bicicleta a pé, muito legal, aqui o porto, os guindastes lá moderno, navio de carro, lá no fundo dá para ver um navio de cruzeiro, um navio de cruzeiro, pequeno mais é, está aí o pessoal fazendo a caminhada aqui na ponte, bicicleta, tudo bonito, e o porta-aviões lá, porta-aviões, a estrutura da ponte, outra ponte lá também, e é, escutando o Black Sabbath, caminhoneiro, não é todo caminhoneiro e gosta de ser panejo não. Ó galera, aí só caminhada aí, só saúde. E aí